E aí pessoal, beleza? A xereta dos games está na área e hoje pessoal, depois de muitas tentativas, eu trago pra vocês Tony Hawk's Pro Skater 4. Bom pessoal, vamos deixar de conversa e vamos jogar, vamos lá! Coloca aí, Neil Carreira. Aí pessoal, vocês podem escolher o jogador que vocês quiserem, tá? Aí tem o Tony, tem o Bobby e eu mesmo, por enquanto eu só conheço o Tony. Steve, Karen, esse eu não conheço também, Ronnie, Eric, Bucky, ah o Ban Majera, esse aí eu conheço, Rodney, não conheço, ah, esse aí eu conheço, Shad Mosca, quando eu jogava com os meus amigos a gente chamava ele Shad Mosca. Andrew, não conheço, Joke, também não, Elyssa, não é isso aí, né? Bem, pelo menos parece, né? Jamie, também não conheço, Houston, bom, eu vou escolher o Tony Hawk mesmo, eu tô acostumado a jogar com ele? Vamos lá, vamos lá. Eleven, primeira tela aí, a College, carregando, vamos lá. Pessoal, eu falei assim depois de muitas tentativas, porque eu tava com probleminha no jogo e no meu controle. Eu já resolvi, agora tá de bom. Ei, se você quiser abrir um novo lugar pra mim, tenta falar com alguém, mas o Elton é bom. O meu, bom, eu jogava bastante o Troy Skaten 3. Esse aqui eu já li muito pouco. Vamos procurar uma missão aí pra fazer. Ah, cadê os caras aí pra fazer missão? Vou procurar onde? Não, não tem ninguém? Ah, não. Vou ver qual que é essa aí. Não sei qual que é essa. Não sei qual que é essa. Não sei qual que é essa, cara. Ei, o que é isso, cara? Opa, esse aí é da hora. É, é da hora, mas... Não sei nem finalizar as... Não, não, isso aqui é pra... Fazer 40 mil de pontos. Ó. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não, não tem ninguém. Ai, mano. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu tenho uma rampa aqui, vai! Puta que pariu, olha isso! Não fiz nem metade da apontação Véio! Mano, mas também faz tempo que eu não jogo Ah, tem uma rampa aqui Não é, mas também não Isso! Cara, só 10 mil! Vai! Cara, que vergonha! Vai, Tony! Ah, mano! Vai! 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 Cara, isso! Ah, não dá certo! Peraí, peraí! Mano, eu vou dar reto! Vem lá! Tô mal pra caramba! Tô mal pra caramba! Tô mal pra caramba! Peraí! Tô mal pra caramba! Tô mal pra caramba! Wait, quem é que ele sofre? Eu quero ciência também! Ai, e Tá, a gente vai chegar pra... Carona, carona! Quero carona! Carona, vai ficar viando se não conseguir fazer uma sinobra. Bom, 31 mil aí, acho que dá pra... Se eu não continuar caindo desse jeito aí, passa até 100 mil. 10 segundos, cara! Ah, mano, foi louco. Ah, eu não vou tentar de novo, porque vai demorar muito. Vamos procurar outra missão aí, vai. Acho que foi um carinho fixo. Carona, carona! Carona, carona, carona! Carona, carona! Carona, carona! Ah, esse aqui tem que formar... Uma palavra esquerda. Carona, carona! 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 Ah! O que é isso? Ainda não! Ah! Oh! Fizendo grossa ai também! Não vai conseguir! Ae! O ar! O ar tá no fundo! Ae! O ar! Olha o ar! O ar tá no fundo! Tem um caminhão aqui, entende? Aqui, ó. Agora tá aí. Mano, olha esse caracão! Mas eu não lembro o que eu fiz aqui. E aí, ó. Já era, foi um pouco. Foi um pouco... Mas... Eu não vou tentar de novo porque vai demorar muito. Mas vai se estendendo a gente também, né? Deixa eu procurar outra missão aqui. E aí, ó. Quando eu tiver mais crack aí sim. Aí vocês vão ver só. Ó, tem uma luta ali, ó. E aí, o que é, mano? E aí, o que é, mano? O que é que vai demora? Eu não vou tentar de novo. Mas, como você sabe, você realmente tem que demora? Quando você demora? Quando você demora? E aí! Ah, mano! Ó, é metade. O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixem os comentários, cliquem lá em gostei Adicione aos favoritos, ok? E se ainda não for inscrito do canal, se inscrevam Falou, até a próxima!